Salve, salve galera! Beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Primal Fear E galera, bora que bora hoje que hoje vai ser um dia especial hein Isso é sem dúvida gente, por quê? Porque hoje vai ser um dia gente, de tomar uma das últimas criaturas aí da classe especial que a gente vai estar domando Qual vai ser essa criatura gente? Uma criatura muito, muito bacana mesmo gente Que eu estou louco pra domar ela já tem um tempo, beleza? Que vai ser o Divinipegas, isso mesmo cara, quero domar o Divinipegas aí com vocês tá E lógico, se a gente tiver encontrar uma bufomantes por aí, vai ser top né gente Mas eu não tenho certeza que tem no mapa tá, vou até dar uma olhada Mas antes de tudo mais nada, vamos ver a esquiva aqui se a gente tem ou não tem né Olha, especial eu tenho 6 esquivas, eu acredito que vai dar pra gente estar domando essas criaturas, tá certo? Beleza? Certo, certo De resto aqui a gente tá tranquilo cara, eu tenho até Apex Bosquivo cara Vou ter que fazer um pouco mais porque vai que daqui a pouco a gente vai precisar, beleza? Então gente, vamos que vamos cara, porque esse episódio vai ser insano hein, vai ser insano de verdade Já deixa o seu like cara, deixa o seu like cair no início do vídeo do Mano Vagantoso Que cara, vai ser sensacional, já vamos pegar aqui a Grande Teostra Vamos pegar aqui a Super Teostra na verdade né gente ó Grande Super Teostra, que ela vai ser exemplo nesse vídeo gente A gente vai usar ela pra caramba, de verdade né Não Teostrazona Beleza gente, Grande Teostra, vamos seguindo aqui Tá com ela, tá, a gente tem que ver primeiro se tem uns dinos né gente, no mapa cara Eu comi uma ração de cores sem querer velho Oxe que vacilo Tá, enfim, vamos olhar aqui O que eu quero é amantes velho, queria muito a Buffomantes Ó, tem, tem, tem Buffomantes Ah mano, leva 80 não o jogo Poxa, sacanagem cara, tá Ah, esquece isso né Então é o, é, Pegasus né, Pegasus Ah é Legendary, não, não é, não é coisa não gente Não é Divini não cara Legendary Pegasus tem cara, tem uns 600 Cara, que é, lógico que eu vou nesse 600 né gente Ah mano, vou sem dúvida no level 600 cara Level 600 sempre é melhor É, 69, 54 Ah, mas vagante o status do de baixo ali ia tá um pouco melhor em dano ó Cara, mas a questão gente é que vai randomizar tá Então querendo ou não tem chance do 580 ser melhor do que o 600 Do que o 600 ser melhor que o 580 Então é um jogo de sorte Eu vou no 600 porque vai ser mais, é, como é que fala Mais ponto pra randomizar né gente, querendo ou não Olha, peraí, peraí Esse carinha aqui me parece interessante cara Ó, esse daqui cara Mano, esse carinha é muito legal véi Fable Unicorn Kids Ah, vou domar com certeza cara Isso aqui é só uma picadinha com a nossa teostra ó Ó, insta véi Insta cara Já caiu, já é nossa Eita, pega Tem um parasauro demônico aqui véi Nossa senhora Tá, ele come 5 kibbles isso aqui véi Será que eu tenho 5 kibbles? Deixa eu ver Cara, que da hora véi Ah, eu tenho 4 Sacanagem E ainda tem um sacaninha jogando bomba aí hein Então sacaninha jogando bomba aí que eu sei Vamos botar lá na base Daí a gente dá ó, ó, tá vendo ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó É bombinha gente E isso eu acho que eu sei o que é Ele deve ser o mesmo brasileirinho aqui ó É safado tá gente, é safado Não é qualquer coisa não Ó, vamos fazer aqui as kibbles tá Que vai faltar Querendo ou não Vamos ver É... A fable né Fable kibble Maravilha Já puxa aí ó Só vai faltar um Então só vou fazer uma mesmo Se eu precisar de mais eu faço aqui E é isso Maravilha kibble pronta Agora a gente só dá um last remote lá né gente ó Last remote Que a gente consegue domar esse lindo fable unicórnio velho Cara Esse carinha aí parece ser bom hein gente ó Cara bonito ele é velho Bonito ele é Isso sem dúvida Mas bora ver se ele vai ser bom né Eu queria ver isso Eu espero que sim Cara Eu espero que sim Eu espero que ele dê mais torpor Do que dano no coice velho Que aí velho Nossa Vai ser sucesso hein Vai ser sucesso Pelo jeito esse... Nossa cara Ele tá muito bonito gente Olha isso Caraca que da hora velho Na boa Que bicho legal Ó 6 mil de dano velho É muito forte No coice 31 Cara Meu Deus Esse bicho é forte demais velho Ih fiquei entalado Esse é o problema né velho Tá gente Desmonta do dino O certo é desmontar do dino E mandar ele andar aqui ó Que aí ele desentala tá É a única maneira Ok Vamos seguindo aqui ó Ele voa tá Querendo ou não é Ele voa Mano isso é muito legal Eu vou usar ele aqui um pouquinho gente Bora usar Eu sei que eu tenho que ir atrás do Do Pegasus lá né gente Do Legendary Pegasus Mas bora dar uma testadinha nesse cara aqui Vai ser sensacional Eu queria ver um bicho legal Que forte Ó isso aqui ó 100 mil de torpor né gente Bora ver se a gente desmaia um cara desse aqui ó Ó Pou isso aí ó Pou Ô gente Olha só A gente dá mais torpor que dano velho Aí sim velho Então é esse aqui o cara do torpor Olha só gente Fable Unicorn Cara Que da hora mano Essa eu não esperava hein gente Por essa eu acho que ninguém esperava velho Na boa Na boa mesmo velho Que bichinho legal velho Curti hein Curti gente Curti mesmo Esse aqui eu vou usar hein Esse aqui eu vou usar Cara pode ter certeza Tá Vamos pesquisar aqui Onde é que tá o bicho Cara Curti velho Curti ele Dá um torpor muito bom velho É Como é o nome do bicho É Legendary Pegasus Gente Eu esqueci aqui ó Eu esqueci aqui ó 6954 6954 Olha pra cá mesmo Pra onde eu tava indo Tá 6954 Aqui na frente Tá E 544 É exatamente por aqui gente Cara Muito top velho Vamos seguindo aqui Vai ser sucesso pra gente Cara Ó 6954 Peraí 544 Pra cá né Peraí cara Peraí que eu tô bugado velho Aê Ó 544 é bem mais pra frente E 69 é pra cima Aqui O pior O negócio é que meu bicho é um pouco lento né Ó 5 3 Já tô quase lá Ó 695 695 eu praticamente cheguei já tá Ele tá por aqui velho Ele está por aqui Ó 695 Cara já É aqui velho Cadê Ué Ah é esse aqui Cara ele tá Ele tá na água ali ó O maior bugadão cara Olha ele Dois coices Teoricamente Eu desmaiava ele velho Eu desmaiava ele com dois ou três coices Cara Porém Ele está bugadão ali gente Então ó Bora dar tiro Que é garantido tá A gente garante o nosso time né gente É o melhor Ó 1 2 3 4 Tiros Ele caiu Uh Perfeito Ele comeu 5 kibbles cara Maravilha cara Nada melhor que isso Então ó Já pega aqui nosso Unicórnio né gente Ó Mergulha aqui Devagante E já bora pegar aqui ó Cadê 5 kibbles cara Ainda bem cara Nossa esse bicho come hein Esse bicho come hein Tá louco É O bicho que come cara Legendary Pegasus Cara esse bicho é muito legal gente Porque ele evolui pra Demonic Ou para Celestial Velho Isso mesmo É um bicho muito legal Velho Ó Já vou até dar um Parar aí velho E bora dar uma testada nele Só que é o seguinte Pra evoluir esse cara gente Tem um porém A gente tem uns objetivos A cumprir com ele velho Uns objetivos bem legais Até profissional Cara que isso Cara esse mapa é legal Mas é muito bugado Velho Tá ó Next legendary Pegasus aqui ó Bora pegar Ele E já vamos dar uma testadinha Cara ó Bora ver aqui ó Ele tá ali ó Kill count Ó Viu Quanto mais ali melhor Beleza gente Quanto mais ali melhor Antes de evoluir ele A questão é Se eu pegar ele na pokebola Reseta isso velho Bora ver Eu espero que não velho Eu só vou Eu vou testar logo com um Que senão a gente não sai É no reseta não gente Ainda bem Ainda bem cara Perfeito Então a gente só precisa o que? Sair aí feliz da vida Destruindo todo mundo Esse cara tem habilidade gente Cara eu não sei ó Bora dar uma olhada Ó O botão direito não faz nada O X Ó O X ele faz uma mega explosão aí ó Que farm inclusive Tá gente ó Faz uma pedra boa aí velho E dá um dano legal Bora ver Bora ver o dano que ele vai dar Nessa explosão gente Será que ele dá mais de 10 mil de dano ó Pou 16 mil velho É muito bom cara Perfeito velho Perfeito gente Pra um bicho assim que Literalmente tá no seu início Que ainda vai evoluir ó A gente vem aqui ó Derrota peixe velho Com ele ó Ó bora ver Se o resto dessa explosão Pegar lá embaixo cara Seria perfeito velho Perfeito de verdade A gente pode mergulhar Né vagante O derrota Aí a gente vem nadando aqui ó Ó Pou Vai destruindo os peixinhos aqui velho Vai destruindo os peixinhos velho Pou velho Cara E os peixinhos Cara É porque aqui tá Tá tudo separado velho Aí vamos supor um local Que tem muito peixinho junto velho O quão bom vai ser né gente Cara Vai ser sensacional É só a gente achar aquele local gente Replete de criatura E ser feliz E lembrando Ele também dá coisa tá Bora ver o quanto de torpo ele dá Ó Uma pena que esse Ataca aqui não farma carne né velho Se esse ataque farmasse carne Seria bom velho Pou Aí esses bichos Vai tudo de F né Ah cara Sacanagem Eu tenho que achar um bicho Com mais de 6 mil de vida Pra testar Ô perfeito É você cara ó Vem aqui Rudolf Bora ver se você toma torpo Oxe Cara eu dei só 200 de dano Que bizarro Bugou velho Tá bora no outro Rudolf Ali ó 27 kills já tá gente A gente tem que chegar Mais de De mil Cara pra ele ficar super top Tá Quanto mais kills melhor Oxe velho Que bizarro mano Ah ele tá tomando Dando de atropelado Velho Que doido Porque o bicho aqui Dá um dano Atropelado Bizarro cara Tá louco velho Faz um ano Pega isso aqui Pega isso aqui É barra pesada Gente Não é zoeiro não Oxe Que achou que era zoeiro aí ó Rapaz E gente Pra evoluir esse cara A gente tem que colocar No inventário dele As Como é que fala Aquelas coisas gente As souls Demônica Ou celestial Tá Ó lá Ele dá 3 É ele dá mais Torpo que dando Tá Então também Ainda é bom cara Ainda é algo muito bom Não supera O unicórnio Né gente Não supera o unicórnio Porém cara É muito legal Tá Muito legal mesmo Só que tem uma coisa Né gente Ele dá dano demais Querendo ou não O unicórnio dá dano demais E tem criatura Que tem mais Torpo do que vida Né Daí Complica a nossa história Complica bastante Nossa história Tá certo Ó Destrói aqui todo mundo Ó Formiguinha aqui ó Pus habilidade Vai pega os Pou Aê Mano Olha o tatu Aguentou cara Vai voando ó Explode Isso Cara Maravilha Mano Essa habilidade é muito legal Cara Essa Ih É um Fanta Roburge Ixi Sai de mim Sai de mim Que você é feroz Você é feroz Explode Boa Caraca Muito de boa Muito de boa Já vamos aí Com 39 kills Ou seja Dá pra Upar esse cara Aqui ó Facilmente Bora upar aqui Nele o que gente Um pouco de vida Velocidade É necessário Pra melhorar Nosso desempenho E dano Sem sombra De dúvidas Olha só Upa aí Bastante dano Boa Já upei tudo Que eu deveria Agora ó Toma aí 11 mil Já Isso na Cabeçada Bora ver o coice Bora ver o coice Aqui Vou testar Toma Toma O coice dá 14 Olha lá Olha lá Cara Se ele tivesse que eu me deixei Eu desmaiava ele O negócio é que eu tinha batido nele já Muito top Top demais Boa Ih O único Dodô Eita Pega gente O bicho destruiu Meu Dino Cara Cara Ele quase matou Meu Pegasus Gente Na boa Que bicho Bizarro Ai 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 Beleza Vamos pra cá Ó Vamos destruir aqui Esse Dodô Também ó Esse Dodô Esse Dodô Aqui é o bicho Mais sem graça Que tem né Gente Pô Ai Tá Vai Vagante Vai Cara Ele me matou Na montaria Que coisa chata Tá Fazer o que Fazer o que É a vida Pô Véi Bicho Persegue No dano De montaria É absurdo Vamos pegar A super teostra Que ela é super rápida Aí a gente vai Pra lá Maravilha Agora sim Simbora Gente Ó Uh Cara Rapidinho A gente chega lá Véi Rapidinho A gente chega lá E se livra Desse Dodô Vacilo Cara Que Dodô Vacilo Vou te falar Né gente O bicho Me deu dando Na montaria Na cara dura Velho Oxe Sacanagem Gente Poxa vida Enfim Vamos continuar Aqui o nosso amiguinho Ele já ficou Bem mais rápido Olha que da hora Mano Legal demais Cara Muito legal Vocês aí Eu sei que vocês Estavam querendo ver Esse cara Né gente Legendary Pegasus Velho Esse daqui Vai evoluir Em breve Tá gente Ó Vamos pegar aqui O máximo de kill Possível com ele Tá Ó Vai Pô Aí já tá dando 28 mil Com a habilidade Tá gente Aí ó Esse é o problema Esse aqui É o problema Cara Cara Esse aqui É o problema Mais intenso Que tem Desse carinha É ele Fica toda hora Entalando Nas criaturas Poxa vida Isso é muito chato Cara Muito chato Vé Não tem nada Aqui Jogo O que é isso Meu Deus Cara Esse jogo Também não ajuda Né gente Aí ó Boa Obrigado Maravilha Só a gente Farmar com ele Tá gente Então ó Não esquece De deixar o like Aí cara Se vocês curtiram Aí O nosso Legendary Pegasus Beleza Espero que vocês tenham Curtido de verdade Porque o bichinho Top É um cara Ó Caraca Não é um cara Não É um Primal Mesmo Ali Vai Pensando Que é um Cara Vai vacilando Aí É um Primal Dodorrex Vai Dezoa Vai Dezoa Tá Insano Aí Destruindo Todo mundo Cara Vamos Sair Destruindo Todo mundo Também Aqui Cara Com o nosso Amigo Olha só Cara Parasaurotec Que bonitão Cara Vermelho Aí ó Com preto Insano Insano Pô Destrói 53 kills Cara Eu queria Eu queria Achar um Local Legal Pra gente Tipo Que tenha Bastante Criatura Assim Cara Tipo Peixe Sabe Um laguinho Que tenha Muito peixe Pra gente Literalmente Cara Destruir Em outro Patamar Aqui Gente As criaturas As criaturas Velho Com o Pegasus Sabe Tipo Quando a gente Der um hit Mata umas 20 Criaturas Nossa Aí Aí é sonho É um sonho De consumo Deixa eu Já explodir Aqui Pô Boa Destruir Ali Derrotei Algumas Criaturas A mais E ó Um celestial Da RB Aqui Tô Fora Esse Daí Não dá Pra derrotar Com ela Não Não Dá Infelizmente Ai Ai Estil Beleza Ó Vamos procurar Um local Gente Que tem Bastante Peixe Seria Muito Legal Isso Muito Legal Pra gente Tumar Eu lembro Que tem Um mapa Acho que é o Ragnarok Que tem Um local Gente Que é Full Peixe Velho Que mano Pra upar Um legendary Pegasus Lá É Muito Fácil Cara É Muito Fácil Mesmo Tá O problema É que Aqui Não tem Esse Digamos Essa Vantagem Né Gente Esse laguinho Aí Absurdo Com Bicho Né Infelizmente Ó Tem Aí Alguns Pontos Alguns Rios Aí Que tem Alguns Peixes Cara Mas Não é Nada Demais Dá Pra ver Que não É Nada Demais Ok Velho É Vale Mais A pena A gente Ir derrotando As criaturas Normal Aí Mesmo Pelo Mapa Né Gente Ó Na base Da Força Aqui Pou Pou Aí Ó Dessa Forma Assim Ó Na base Da Coice Velho Do Coice Que dá Mais Dano Né Ó Toma A gente Vem aqui Ó Destrói o Dino Tá louco Ah Sai de mim Aí Obrigado Aí Toma Boa Vem aqui Toma 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 Aí Nossa É muito bom Isso Cara 63 Maravilha Vai desistir De encontrar Algum spot Legal Aí Pra Opa Não Gente Eu vou Procurar Tá Eu ainda Vou procurar Bastante Ó Aqui É um Local Legal Querendo Não Ó Tá vendo Aqui Tem Bastante Coisa Aqui Ó Olha Tanto de Bicho Que tem Aqui Ó Só explodir Aqui Ó Boa Já consegui Aqui Ó Bastante Kill Não é Peixe Mas é Dino Querendo Não Boa Explode Tem um Omega Sarco Um Omega Sarco Isso é Muito Legal Cara Faz tempo Que eu não Farmo Blood Faz falta Aí ó Vamos destruir Ele daqui Ó Boa Eu vou tentar Derrotar ele E não Farmar Tá gente Ó Que isso Não é Problema Pro Pegasus Né Isso aqui Não é Problema Pro Pegasus Ok Derrota ele Aqui ó Boa Cara O bicho É insano Aí velho Tá comendo As carniças E recuperando A vida Infinita Deixa quieto Oxi Sai fora Bicho Chato Enfim Ó Vamos pegar Aqui Opa Mais O nosso Pegasus Ele pegou Bastante Poção Né gente Olha que da hora Tanto de poção Que eu peguei Maravilha Já vou Upar mais Aqui a vida Do nosso Pegasus Tá Um pouco Mais da speed Pra deixar ele Mais legal Ainda Isso Muito dano Muito dano Lógico Ele vai ser Fraco Gente Ele é fraco Aqui no Início Tá Mas ele fica Forte Depois que ele É evoluído Beleza Top Top Aí ó Vamos dar uma Poção Pra ele De novo Né Maravilha Gastei duas Poções Com você Cara Vamos Calma Aí né Ó A Primal Brude 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 Caraca Que bicho Louco Véi Ó Aqui ó Bora chegar Aqui no Meia Axo Desses caras E já ó Explode Eles Caraca Sem dó 40 mil De dano Aí Muito bom Ele tem outra habilidade Vagante Não tem Gente Infelizmente Só tem Isso mesmo De explodir Cara E Essa habilidade Vai ficar Muito mais Melhorada Gente Quando essa Criatura Ela tiver Como é que eu Falo isso Quando ela tiver Evoluída Gente Aí vocês vão ver O que é Explosão Destrói Boa Ó Vamos chegar aqui No meio Destrói 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 Boa Vagante Fica entalada Aí agora Aí ó Desentalei Boa Ó Vamos dar coiçada Aí gente Vamos dar coiçada Aí já que A gente não pode Fazer muita coisa Aqui ó A gente vai na Chifradinha aqui ó Ó A rudinha aqui O bicho tá querendo Me pegar ó Toma Já era ó Foi de F Cara Foi de F Deixa eu sair Amigo Obrigado Aê Cara Muito da hora Gente Um bichinho muito versátil Aí que vai nos ajudar Tá Só que o que eu achei Mais legal também Hoje gente Foi ter domado Esse Fable Unicorn Aqui cara Esse bicho aqui Sim gente Dá um torpo legal Legendary Pregsus Não É o Fable Unicorn Cara Esse daqui Me surpreendeu Gente Ele dá um dano Legal E dá um torpo Muito bacana E lembrando gente Ele nem o Pado Tá Já vou Paquer a speed dele Que vai ser interessante A gente ter esse carinha Veloz Esse carinha aqui Tem que ser rápido Ó Vamos tentar achar uma criatura Topzera aí Pra gente dar uma testada No nosso torpo Pô gente Só de sacanagem Bora que bora Ó Vou tentar achar uma criatura Barra pesada Tá gente Não é zoeira não Isso é algo legal Vamos sobrevoar aqui E ver o que a gente encontra Cara Ó Tem um espino ali Nada de mais Isso aqui também Não tem nada de mais Pra cá também Não tem nada Cara O mapa tá vazio Ó a impressão Eita Pega Eita Eita Volta Ativa aí Amigo Beleza Vamos pra cá Ae Velho Topzera mano Vamos ver se a gente consegue Achar É Como é que fala Algum Algum bicho aí Tipo Demônico Celestial Ou Buffon Que tem muito Torpo Pra gente dar uma testadinha Pode ser até um Esse Rex aqui Tem quanto Torpo Ah vai Alpha Rex Muito fraco Opa Beleza Beleza Thorne Dragon Um milhão de Torpo Isso aqui é coisa Barra pesada Ataca e vaza Dá 110 De Torpo Tá gente 110 É 110 mil Muito bom Cara É muito bom 110 mil É um Torpo Legal Só que esse bicho É perigoso Gente Eu fiquei com medo Ali dele Ele tava atacando Outra criatura Fiquei com medo De ele tacar a bomba Que aí ele vai me matar Na montaria E com certeza Ele vai matar O meu O meu cavalinho Tá Ó Ai ai Sai 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 O bicho é bizarro Gente Esse daí Esse aí não é bom A gente mexer não Desse jeito A gente vai acabar Matando nosso cavalinho Sem querer Tá Vamos achar uma criatura Mais simples Tá Que não seja Tão absurda Assim Pode ser um Demonic Tá Mas logo Torn Dragon Aí é sacanagem Cara Esse daí É perigoso Gente Em outro nível Cara Em outro nível Tá Ó Vamos rodear pra cá Cara O deserto Tá bem vazio No momento Caraca Que claro O louco Ai meus olhos Meu Deus Que isso O deserto Tá bem aceso Tem alguém passando De Indominus Ali Topzera Indominus é bom Indominus é muito bom Vamos correndo pra cá Corre 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 Ó Uma Manticora O cara tá derrotando Uma Manticora Boa Derrota aí Derrota a Manticora Uma Manticor Manticor Ó Vamos correr pra cá Ei velho Tá tenso Gente Não tem nada Só tem bicho Manila Cês tão vendo Eu tô querendo testar O bicho Mas pô Tá difícil Cara Aqui ó O melhor que tem É esse cara aqui Mas isso aqui A gente sabe que ele vai desmaiar Caraca O que tá acontecendo Tá Vamos vindo pra cá Pra gente ver Ó Não tem nada aqui também Beleza É velho É a vida É a vida Quando a gente quer alguma coisa Eu nunca acho Ó O bufondodô Perfeito Esse carinha aí tá ótimo Vamos chegar aqui nele Toma Toma Aí gente Tá vendo A gente pode spamar Aquele aqui Ó Ó A gente vai desmaiar ele A gente vai desmaiar O bufondodô Tá vendo Dá pra desmaiar Eu vou desmaiar ele Não Eu não vou desmaiar ele Cara Porque eu não vou domá-lo Então não tem porque eu desmaiar Vou deixar ele com um torpo alto aí E é isso cara Ó Se a gente paga o dano desse cara Dá pra gente Utilizar ele pra teme Dá cara Com certeza velho Ele dá pouco dano Como eu falei Ele dá aí ó Quanto de dano Ele dá ó Bora ver Ele dá 31 mil de dano E esses 31 mil É 100 mil de torpo É tipo 3 vezes a mais É muito Muito torpo Que ele dá Muito legal Curti muito esse carinha Gente De verdade velho Tô muito feliz por ter conseguido Esse cara aqui Ele é muito forte Muito bonito Por sinal E também Pegando o Legendary O Legendary Pegasus Né gente Muito legal Alpha não Não tem nada a ver Legendary Alpha Pegasus Não sei de onde Eu tô tirando isso Olha só Dois cavalinhos Em um único vídeo Cara Muito top Lógico que o Favourite Unicorn É superior aí Por enquanto Ao Legendary Pegasus Gente Por enquanto Ele é superior Tá Porque vocês vão ver Quando esse bicho evoluir Então galera Não esqueça aquele like De deixar seu belo comentário Se inscrever no canal Do Mano Vagante E valeu Falou E fui maninhos Dois